Em Sorocaba, um estudante de 13 anos, estudante de uma escola estadual, se diz agredido, ele diz que foi agredido por um professor. Esse caso está provocando muito rebuliço lá na escola. A mãe do Jorge está revoltada, porque alega que o filho nada fez para justificar a agressão por parte desse professor. Vamos ver o que é que aconteceu lá em Sorocaba. O aluno de 13 anos, que cursa a sétima série, estuda nessa escola que fica no bairro Santa Rosália, em Sorocaba. De acordo com o boletim de ocorrência, o garoto assistia a uma aula tranquilamente quando deixou cair uma borracha. Ao sair da sala para buscar o objeto, ele foi surpreendido por um professor. E aí o professor começou a agarrá-lo pela blusa, dar tapas no peito e levá-lo até o pátio. Foi preciso que alguns funcionários intervissem para que ele soltasse o garoto. Você já conseguiu esquecer o que o professor fez? Não. Por quê? Ah, porque fica marcado em mim, né? A mãe do aluno, que prefere não se identificar, diz que o filho ficou com marcas psicológicas. Ele está bastante nervoso, referindo bastante dor de cabeça, mas eu não esperava isso, uma instituição dessa em uma escola. Porque você deixa seu filho com a instituição que vai aprender, que está seguro e de repente acontece isso. A Secretaria da Educação classificou o fato como inadmissível. O professor foi afastado temporariamente da função e advertido pela direção da escola que solicitou a ele que procurasse auxílio médico. Espero que o Estado tenha uma atitude que suspenda definitivamente ele para que não aconteça isso com outras crianças, né? Porque, assim, se o Estado impunha para ele dar aula, tem que impor para ele se retirar também, né? Porque, assim, se o Estado impunha para ele, tem que impor 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 para